Música Oi amor, tudo bom? Então, hoje eu estou aqui para fazer mais um videozinho para vocês O video de hoje é um video totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver no meu canal Esses dias eu conversando com uma das meninas na internet Eu estava falando que eu estava morrendo de vontade de comer bolo de chocolate E eu ia fazer um bolo que eu amo muito, que é um bolo super mais fácil de ser feito Porque tem muitas meninas que tem dificuldade de botar o ponto certo naquele bolo comum e tal E eu falei que eu ia fazer, e uma das minhas leitoras, na qual eu estava conversando Ela pediu para mim que eu filmasse Eu pensei bem e resolvi filmar para vocês Eu filmei, achei que deu para entender legal como é que eu fiz E vou passar para vocês Eu não vou dar sequência a vídeos assim de culinária Até mesmo porque eu não sou de ficar fazendo doces, essas coisas assim Eu até curto, as vezes eu faço por causa do meu namorado que ele adora doces Adora sobremesas Só que eu evito fazer porque engorda muito e tudo mais Então eu resolvi postar esse vídeo Ensinando o passo a passo desse bolo Porque esse bolo é muito fácil de ser feito É feito no liquidificador Ele é muito fácil, muito prático e fica muito gostoso Ele fica com aquele gostinho tipo de torta, sei lá Ele fica com um bolo muito gostoso, muito gostoso mesmo Muito diferente Então eu vou ensinar o passo a passo para vocês, ok? Antes de a gente dar início à receita Eu queria mandar um beijo super especial Super especial mesmo A minha querida Barbie Gisele Gisele Lombard Lombard? Ah, não sei como é que fala o sobrenome dela O sobrenome dela é muito difícil de ser falado De pronunciar, não sei exatamente Mas ela é uma fofa Que eu não conhecia Eu tinha visto pela internet e tal Mas não conhecia assim pessoalmente De conversar, nunca tinha conversado com ela E esses dias a gente conversou E eu achei ela muito querida Ela me contou a história de vida dela E eu achei ela uma menina muito guerreira Muito guerreira mesmo Realmente uma Barbie muito guerreira mesmo E eu tipo, virei fã dela Eu até falei isso para ela que eu virei fã dela Porque eu achei ela muito guerreira com tudo que ela viveu Então é isso Então vamos à nossa receita Um super beijo de carinho todo especial para você E vamos assistir a receita Beijo meninas Bom meninas, nós iremos colocar 10 ovos ao total Então vamos começar Agora nós iremos colocar 10 colheres de Nescau Ou então vocês podem colocar também Aquele chocolate em pó Vocês que sabem Mas são 10 colheres ao total de Nescau Colheres de sopa normal cheias Ok? Agora vai ser 10 colheres de açúcar Tudo são 10 colheres Agora vai ser 10 colheres de açúcar Que nós vamos colocar, ok? 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 Agora nós iremos pegar Fermento E nós vamos usar 2 colheres rasas De sopa colher normal 2 colheres rasas normais Ok? Ok? Agora nós vamos pegar Manteiga O certo seria comprar aquele tablete De 200 gramas de manteiga E já colocar que é mais fácil Mas eu fui pelo olhômetro Digamos assim E coloquei uma quantidade de manteiga Que eu já tenho meio que a noção De que dá Mas eu recomendo Que vocês comprem Aquele tabletzinho De 200 gramas Que é o que a gente usa O certo da recita Ok? E agora nós vamos bater Tudo no liquidificador Até misturar Todos esses ingredientes E... Vamos lá? Ok? Agora é só você escolher Uma bandeja de sua preferência Eu escolhi essa redonda mesmo E colocar A massa do bolo No caso ela fica bem líquida mesmo É normal assim Pra massa ficar bem gostosa E depois é só levar ao forno E deixar em torno de 25 minutos Porém Você vai enfiando o garfo Pra ver se o garfo sai limpo Só quando o garfo sai limpo E você vê que a massa Tá bem fofa Que você tira do forno É... Porque dependendo do forno Você leva um pouco de mais frio Quando eu retirei do forno Eu fiz uma cobertura Um brigadeiro normal E coloquei por cima A pressa de comer Foi maior E eu não esperei Pra desenformar Mas ficou muito bom E a massa dele Fica assim Como vocês podem ver Ela é diferente Dos outros bolo Que a gente faz Aquele bolo comum Que eu acho mais difícil De você conseguir acertar o ponto Mas esse é uma forma Muito fácil Pra quem não tem Tanta prática na cozinha E fica super Super, super, super gostoso Ele é super macio Tem um sabor Assim Diferente Sabe Parece que você tá comendo Maru torta Sei lá É muito bom E eu tipo Recomendo a todos Bom é isso Eu vou ficando por aqui E até os próximos vídeos Bye bye Tchau 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 Tchau